Definitivamente, cantar não é pra qualquer um. Mas tem uns atores e até apresentadores que acreditam tanto no seu potencial que estão até hoje achando que mandam bem, mas só estão passando vergonha mesmo. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha que adora uma vergonha ali aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Era pra ser só uma homenagem pro D'Alessandro. Mas pra você ver, a Renata fã cantando é mesmo um sinal que as coisas não terminaram muito bem esse ano. Continua assim. A gente não sabe onde vai chegar. Mas o começo tem sido muito bom. A Giovanna Antonelli bem que tentou mandar sua versão de Por Enquanto, clássico na voz de Renato Russo e Cássia Ehler. Mas ficou parecendo aquela pessoa que canta com o fone de ouvido, assim, bem alto no busão, e você vai achando que tá mandando bem pra caramba. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre Acaba Com destino A Ingrid Guimarães já acha, assim, que ela tá no karaokê com uma Kaiser na mão, mas na verdade ela tá no palco do Altas Hora mesmo. Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Foi eu que te dei um beijo Que é pra matar meu desejo Te mando milhões de beijos Aqui saudade doce Eu não sei o que aconteceu em 2008, mas algum empresário, Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E agindo pela estrada O que é que eu posso fazer Trabalhar é minha vida Eu gosto mesmo é você O que? Eu morro de rir, cara! Eu não sei o que aconteceu em 2008, mas algum empresário Achou que seria uma boa ideia lançar um CD musical do Roberto Justo E justamente por isso, até hoje, o Justo jura que canta Igualzinho, meu tio, nessas festas de final de ano Que acabou de passar com a manguaça E o bichinho não pode ver o microfone dando sopa Que ele vai lá pra ficar em dia com a vergonha alheia Algum amigo sacana botou na cabeça da Daniele Vinitz que ela é cantora Meu querido, eu sou cantora Como ninguém ainda deu um toque nela até hoje Volta e meia ela aparece soltando a voz Pra alegria do público Quando eu estou debaixo e sento azul Eu feio meus olhos Então eu posso estar com você Oh, baby, be forte para mim Baby, belong to me Help me, help me through Help me, need you Sometimes I wonder Where I've been Eu até hoje ainda não sei como ela ainda não ganhou um prêmio Grammy Gata assim, tipo Você tem atitude, você é bonita Mas faltou na voz Agora uma das maiores cantoras dessa geração Claudinha Leite Depois de botar pra quebrar cantando Bob Marley e Guns N' Roses A pedidos da nação roqueira A Claudinha decidiu cantar esse clássico do Led Zeppelin Eu só acho que ela confundiu um pouquinho as coisas E acabou cantando uma música que parece trilha sonora Daqueles filmes que passavam tarde e da noite na Band É, algumas performances devem ter deixado traumas irreparáveis nos próprios artistas Quem também adora um rock'n'roll Mas tem a triste convicção de que canta bem É a Claudio Hanna Mas quando a parada fica só na voz e violão Aí que o negócio vai pro brejo Dá uma ligada no clima de tensão no ar Onde todo mundo tem que fingir que tá confortável de tá ali O Alex Escobar é aquele tiozinho que teve banda de garagem há 35 anos atrás E tá convencido que é um baita cantor até hoje A Paloma Bernard acha tanto que é cantora Que ela tem seu próprio musical Tudo bem que ela durou duas semanas Mas teve Olha lá Aquela moça brilha mais que o sol Atrai a todos como a luz de um farol Pois olha lá Isso aí não é cyberpunk Mas o que deve ter tido de gente pedindo dinheiro de volta, bicho E você se lembra de mais algum famoso passando vergonha cantando na TV? Deixa aqui o seu comentário Lembrando que já tem outros três vídeos Já virou uma série aqui no canal Eu vou deixar aqui ao lado Caso você não tenha visto algum desses dois É só clicar aqui ó Não tenha visto Enfim, não tenha visto É só clicar aqui ao lado Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nós já aqui E foi Valeu Tchau Tchau